Música Ele se confessa mais com a mãe do que com o pai, não é verdade? É verdade, mas o Luanzinho é um menino assim, eu digo que ele é abençoado, né? Eu não posso nem estar falando muito porque assim, ele não me dá trabalho de jeito nenhum, nunca me deu. Ele sempre foi um menino muito tranquilo, um menino muito cabeça. Os diálogos que a gente tem são sempre assim, quando ele está em casa, ele é um menino muito alegre. E além de gostar de compor, né? Que ele pega o violãozinho dele, passa horas lá, seis horas da manhã, ele está lá tocando o violão dele. A gente está acordando em casa e ele está tocando o violão dele. Aí que ele vai dormir, durante o dia ele dorme e a noite ele fica acordado. De carne moída, desde bebê, eu tentava dar na boca dele e ele passava muito mal com aquilo, ele nunca gostou. Realmente ele não gosta. Ele, assim, as coisas que tem carne moída, tipo pastel, sabe? Assim, que é recheado, que a carne ele até come, mas dizer que ele come a carne moída com arroz, assim, não vai, não desce. Só os joanjos cantam comigo, hein? É verdade, assim, as coisas que tem carne moída com arroz. Eu tô mal. Eu tô mal. Eu tô mal. Tchau, tchau.